Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego, mas acho que só minha mãe me conhece pelo nome. As pessoas costumam me chamar mais de Ducão. Mas se já chamar de Diego também não tem problema não. Bom, um pouco sobre mim. Está aí todos os meus endereços e tal. Tem meu blog ali, só que ele está meio abandonado. Porque há um tempo atrás, há um ano atrás, eu e uns amigos, a gente criou o blog Android e eu acabei abandonando o meu para poder administrar melhor. A gente tem um podcast que a gente lança quando dá. A gente tenta fazer uma vez cada duas semanas, mas está meio impossível. E eu faço parte de todas essas comunidades do Rio e tal, junto com o pessoal. Aí já teve palestra do Bernardo, do Flávio, do Tiago. Só que não sei se vocês assistiram as palestras dele, principalmente do Tiago e do Henrique. Eles usam imagens e um monte de coisa bonita. Bom, eu não sei fazer essas coisas. Eu sou muito ruim em fazer palestras, então vai ser basicamente isso. Fundo branco e letra preta. Bom, eu estou aqui para falar da Pai Gé, que é um prédio que eu estou desenvolvendo. Mas antes, só uma coisa. Ano passado, na Pai Tão Brasil 6, eu e meu amigo Bernardo Fontes, a gente deu uma palestra apresentando a Pai Game, lá em Curitiba. E depois da palestra, alguém botou um tweet, eu não lembro quem que foi. Mas eu tenho o print screen, eu salvei, só que está no computador antigo, não pude botar aqui. Porque ele falou, ah, legal a palestra dos caras, mas eles podiam trazer alguma coisa nova ano que vem. Então, por isso que eu estou aqui humildemente, tentando mostrar alguma coisa nova. Mas vamos lá. Agora sim, falando da Pai Gé, dos nomes, mais para frente eu vou dizer porquê. Mas beleza, vamos começar. Falando um pouco sobre a minha história, eu já trabalho com jogos já há algum tempo, só que comecei com o XNA. Alguém conhece aqui o XNA? Todo mundo conhece. Quem aqui programa jogo? Por brincadeira ou por trabalho? Tá, e quem faz isso no Linux? Pô, show de bola. Maneiro mesmo. Mas, é... Eu trabalhei bastante tempo com o XNA, que é um framework em C Sharp da Microsoft para você fazer jogo para a Xbox. E é legal pra caramba, o problema é que você tem que programar em Windows. E, pô, C Sharp ninguém merece. E além disso, eu usava o XNA com a Torque X, que é uma engine proprietária, que facilita muito a sua vida, tem um editor de fases maravilhoso, que você já praticamente faz o jogo todo lá no editor e depois só roda. Tá, mas e aí, como é que eu comecei com a Pai Game? Bom, há um tempo atrás eu estava no mestrado e... Não estou mais, mas eu comecei a fazer, tentei fazer. E eu tive algumas motivações para entrar para a Pai Game. Eu estava fazendo computação gráfica, só que... Bom, eu não estava levando o mestrado muito a sério, para dizer a verdade. Eu tinha outras prioridades. Então, acabei ficando com uma nota baixa em computação gráfica. Aí, eu, bom, nota baixa, vou tentar desenrolar para o professor. Pô, professor, eu sempre fiz um nota baixa, mas se eu fizer um trabalhinho aí, será que não rola de melhorar alguma coisa? Aí, pô, que trabalhinho? Alguém conhece isso? Beleza, pouca gente. Mas, vocês conhecem a Pai Week? Então, o Ludundari... A Pai Week, como é que funciona? Você tem uma semana para fazer um jogo e você pode montar uma equipe ou fazer sozinho. O Ludundari é tipo isso, só que são 48 horas só e você tem que fazer tudo sozinho. Não tem esse negócio de equipezinha, não. Você tem que fazer tudo sozinho. Codificar e desenhar e compor música e o Diabo a 4. E eu falei com isso. Pô, professor, a nota tem que sair na próxima segunda. Só que esse fim de semana tem o Ludundari. Então, eu vou fazer um jogo em 48 horas e aprendo para você. Se ficar bom, você aumenta a nota e tá, beleza. Pô, beleza, então eu vou fazer em... Love, alguém conhece Love? Então, Love não é em Python, é em Lua. É que na época eu trabalhava com TV digital, eu gosto muito de Lua. Pô, vou fazer em Love, só que o problema é que não rodou no Fedora. Não tinha o pacote RPM e, pô, para eu compilar tudo e pesquisar a dependência, eu tinha 48 horas para fazer o jogo desde o início e nunca tinha investido com isso. Eu, pô, não vou fazer. Então, bom, no Dojo Rio eu já conheci o Python do Dojo e eu sabia que tinha Pygame. E muito fácil de instalar, está ali pelo próprio I1, do Fedora. E, pô, Fredson Fire é feito no Pygame, que é um jogo maneiro e tal. Só que, não sei se vocês viram a palestra do Ramalho ontem, a Pygame é meio difícil, é meio, digamos, baixo nível. É complicado se fazer as coisas iniciais funcionarem. Aí eu, tá, mas mesmo assim, eu consegui terminar o jogo e esse é o nome do meu jogo. Eu vou mostrar já aqui. E pê 42. Porque é igual a 21, só que o dobro da diversão. Bom, bobeirinho. E com peixes. Porque é o seguinte. O Dundari funciona da seguinte maneira. Você tem 48 horas, eles te dão um tema e, às vezes, eles te dão uma regra especial. Qual que era o tema? O tema... Não lembro qual que era o tema. O tema não era pescaria. O tema... Não lembro qual era o tema. Mas tinha uma coisa a ver com pescaria e a regra especial era que você não podia repetir objeto nenhum. Podia repetir objeto nenhum. Você não podia botar um sprite replicado. Então, bom, vamos mostrar aqui rapidamente como é que ficou o jogo. Bom, esse é o jogo. Não sei se dá pra ouvir, mas tem musiquinha. Eu que fiz a música. Eu que fiz tudo. No Dundari é assim. 48 horas você faz tudo. E, bom, vou baixar um pouco a mão isso aqui. Isso aqui foi muito complicado de fazer porque na Pai Game não tem uma classe sprite animada. Isso aqui, essa animação aqui, isso aqui é uma lista de imagens que eu vou iterando, eu vou mudando. E como é que funciona o jogo? Fácil, tá escrito ali. Com o Enter você pesca. E você pesca moedas. A ideia é a seguinte. São dois barcos de papel e você vai pescando moedas. Só que você não pode ultrapassar seu peso. Quando chega a 100% ou o valor é 42. Aí funciona como 21. Vocês conhecem. Mas você tem que fazer o valor maior do que a banca. Que no caso é esse cara aqui. Só que não pode quebrar. Nesse caso não pode passar de 42. Então você vai jogando lá. Você só vê a primeira carta do cara que tá contra você. Aí você tem 10, 20. E estourei. Bom, afundou. Mas se você achar que não. Pô, tô com 38. Pra 42, pô, devo ganhar. Aí você aperta o backspace. Pô, ganhei. Beleza. Bom, esse é o jogo. Isso aqui foi rapidinho só pra ilustrar. Continuando. Bom, motivação 2. Depois que eu fiz esse jogo. O Álvaro não tá aí. Mas o Álvaro ficou sabendo. Pô, vai ter a semana de tecnologia da Telecom. Vou te botar lá. Você dá uma palestra sobre Pygame. Eu não sabia nada de Pygame ainda. Eu fiz aquele jogo em 48 horas. Nunca mais tinha mexido. E nessa época eu já dava palestra sobre jogos. Só que falando sobre XNA. Pô, mas vamos ver qual é, né? Só que, pô. Eu queria mostrar um exemplo legal. Eu queria fazer um Hello World legal. Só que não simplesmente mostrar. Eu queria fazer um Hello World certo. Tipo, eu vou mostrar aqui. Vocês vão entender. Mas pra isso, pra eu não ter que fazer tudo na hora. Que a minha ideia era fazer tipo um tutorial hands-on. Chegar lá e escrever na hora pros caras. Só que pra eu não ter que fazer de novo a lista e tal. Eu criei uma classe de sprite animado. E fiz o Hello Pygame. Que eu vou mostrar aqui como é que funciona. Não sei se vocês estão vendo, mas o... Pô, tá vendo que o bonequinho tá... Tá batendo o pezinho ali? Aí por que que é Hello Pygame? Porque você mexe o mundo. Quando ele chega perto, ele dá tchauzinho. Dá Hello. Isso aqui eu implementei lá na hora. Só que eu não ia ficar fazendo animação na mão. Então, antes da palestra, eu criei essa classe pra usá-la na hora. Então, lá eu só falei que já existia, que tava no GitHub, que eu não podia pegar. Bom, continuando. Essa foi a segunda motivação. Motivação 3. No segundo período do mestrado, meu segundo e último, eu fiz uma disciplina que chamava Desenvolvimento de Games. E eu tinha que fazer um trabalho no final. Eu, bom, vou fazer uma Info Pygame. Dane-se. Já que não tem, né? E como eu já tinha feito uma classe de sprite animado, posso usar, vai ficar legal. Aí a ideia original da Pyg era o seguinte. Tem que funcionar em Linux. Porque em Windows e Mac você tem muita coisa que você pode fazer. Tem a Unity, que é surreal, de boa. E agora pra... Agora não, já há algum tempo. Pra desenvolvedor independente, você não paga nada. Você usa, tranquilo e tal. E o principal era o editor de fase. Que uma das coisas mais chatas quando você tá fazendo um jogo, é você ir posicionando os objetos na fase. Você, com o editor, você tá vendo lá na hora o resultado e tal. E só. Era só isso que eu queria fazer. Se eu fizesse o editor de fase, tava bonito. Só que eu também deixei pra última hora. Já não tava levando o mestrado muito a sério. E... Pulei um slide, foi mal. Mas enfim. Aí eu fiz o editor de fase usando Pyg. O editor não usa Pygame. Por quê? Bom, ele gera o XML. E como ele gera o XML e não é feito no Pygame, ele depende do framework de jogo que você tá usando. Então, se você quiser usar a própria Love em Lua, usar o editor, você usa. Você só tem que criar um... Alguma rotina que lê o XML gerado pelo editor e que monte a fase. Então, metade do caminho já tá andado pra você. Só que, na versão inicial que eu apresentei, é só criar a tela do jogo. Tipo, eu abri o editor, criava a tela, botava as coisas e rodava. O jogo aparecia, criava tudo certinho, só que não tinha nenhuma interação, não tinha nada. E a classe Sprite Animado que eu fiz, eu não tive tempo de implementar. Porque eu achei para a gente até cá muito difícil. Acho até hoje. Beleza, depois eu termino. Só que o problema é que coisas acontecem. Aí eu acabei criando o blog pessoal e dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Acabei largando de mão. Aí tem a motivação 4. Python Brasil 7. Bom, já tinha vindo ano passado, a primeira vez que eu vi ano passado, curti pra caramba. Eu falei, bom, vou ver qual é. Vou botar uma palestra lá. E se aceitarem, eu vejo que eu consigo implementar na hora. Bom, vamos ver então. Vou mostrar aqui, já falei demais, vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Só que só uma coisa. Ela tá em desenvolvimento. Em desenvolvimento mesmo. Se vocês olharem lá no GitHub, meu último comit foi há 15 horas atrás. Eu tava fazendo ontem. E, na verdade, hoje, na palestra do Álvar, eu tava vendo se eu conseguia terminar uma coisa que eu queria mostrar, só que, infelizmente, não rolou. E, bom, e como... Como eu acho pra GTK muito difícil, a interface é meio minimalista, digamos assim. Não tem muita coisa. Não tem... Não tem muita coisa. Mas já dá pra enganar. Então, chega de falação. Vamos mostrar o que que tá acontecendo. Bom, essa aqui é a cara do editor. Se vocês forem ver, tem esse menu aqui, que você aperta e não faz absolutamente nada. Qual a ideia? Tipo, tudo que você precisa tá aqui. Tá no tool. Só que isso aqui é horroroso. Isso aqui é horroroso. Isso aqui não é nada... Não é nada... Usual. Então, a minha ideia é, no futuro próximo, passar tudo isso que tá aqui pra cá. E de um jeito mais legal. Mas, bom... Eu só reservei o espaço aqui. Não tava fazendo nada mesmo. Não tô falando isso só pra dar pra fazer graça. Bom, primeira coisa... Pra você criar a sua... O seu jogo, a sua cena... Você tem que criar uma tela. E na PyGames, você teria que passar lá o tamanho da tela. Criar um objeto screen e tal. Aqui, você cria a partir de um background. Então, cliquei ali em Create Scene... Deixa eu até ver o nome de novo aqui pra ler. Create Scene from Background. Cliquei. Vou escolher um aqui. Bom, tá aí. Esse é o nosso background. Agora, eu vou inserir um sprite normal. Tem um retângulo aqui que eu fiz que é uma plataforma. Aí, outro problema. A minha ideia... Isso eu espero conseguir fazer algum dia, só que tá complicado. Poder se arrastar as coisas pela tela. Isso seria o principal. Pra você não ter que ficar botando aqui a droga da posição. Só que eu não consegui implementar isso também. Complicado. É, é complicado. Eu tô ligado. Mas, enfim. Vamos lá. 50. Beleza. Apareceu. Apareceu ali a nossa plataforma tosca. Se eu quiser mudar ela de posição, também... Eu sei que é difícil, é feio. Pô, Ducão, você tá muito tosco com isso. Tem que toda hora clicar ali. Aí, você vem e escolhe quais praias. Ah, o nome também. Você não pode escolher o nome. O nome é eu que dou. Dane-se. Ah, calma, calma. Traz movimento. Aí, eu vou botar mais pra baixo. Vou botar aqui. 400. Beleza. Tá mais lá pra baixo. Aí, agora sim, nessa versão, já tem o sprite animado. Olha que legal. Então, eu vou botar aqui. Ah, dá pra você remover também, mas não precisa. Vamos botar aqui. Sprite animado. Aí, eu tenho um sprite aqui de um personagem que ninguém conhece. Essa é a imagem. Aí, qual é a ideia? Como funciona o sprite animado? Você passa uma imagem com todos os frames de todas as animações. Dane-se. E aqui... Aqui, tu faz o seguinte. Tu preenche com as seguintes informações. A posição que você quer botar ele, quantas linhas tem e quantas colunas. No caso, aqui, eu vou botar, sei lá, 50, 50. Ele tem quatro linhas e tem seis colunas. Fiz merda. Ah, eu tô ligando. O problema é que, quando você faz merda, você tem que fazer tudo de novo. Eu ainda não me permetei eu abrir. Abrir, faz. Ah, eu não sei se o remover tá funcionando, faz a verdade. Não, não tá. O remover não remove o sprite animado ainda não. Então, vamos com o cão. É que eu tô nervoso. Porra nenhuma, é uma burrice mesmo. Vamos lá, plataforma. Não, eu quis deixar errado, não sei se vai funcionar, porque eu não testei tudo. O momento tá agora, assim. Beleza. Agora, vamos tentar novamente. Escolher aqui. 50, 50. Quantas linhas? Obrigado. Coluna e seis. Beleza. Agora cortou certo. Então, é sinal que eu botei o valor certo. E tá ali. No editor não faz nada, mas eu também, eu tentei implementar pra ficar mudando a animação ali. Só que eu não sei como é que faz. O IPJTK é tenso demais. Bom, isso aqui já dá pra rodar, já dá pra fazer uma graça. Então, eu vou salvar aqui. Vou salvar aqui e botar... Python Brasil. Python Brasil. Isso aqui é bobeira. Você pode botar qualquer extensão ali que valer, de qualquer jeito. É só um XML. Beleza. Aí eu já tenho... Eu já tenho uma... Eu já tenho esse arquivo aqui. Isso aqui é a ideia. É ele ser gerado automaticamente quando você salva uma fase. Que ele já monta a fase a partir do XML. Então, eu só vou botar aqui o nome que eu coloquei. Python Brasil. Aí eu rodo esse cara. Beleza. Você viu que já está colidindo ali. E ele já fez uma animação com todos os sprites que você passou. Mas, pô, isso é muito tosco. Eu não quero usar todos os sprites. Então, vamos lá. Tem uma outra parada aqui. Vamos abrir o editor de novo. Foi mal, gente. Devia ter implementado o abrir. Estou sabendo. Beleza. Já botando o Sonic aqui. Quatro. Seis. Aí é o seguinte. Se você deixar assim, ele só salvar desse jeito, fica daquele jeito que eu mostrei. Só que eu já criei aqui o Create Animation. Você escolhe qual é o sprites animado que você quer criar animação. No caso, só tem esse aí. E aqui você bota o nome. Você bota o nome qualquer para a sua animação. Só que eu já implementei que se você botar Idol, se você criar uma animação chamada Idol, ele já bota ela como padrão. E aqui nos frames, aqui funciona da seguinte maneira. Tipo, os frames são numerados de zero até o último aqui. E aí você tem que passar separado por vírus, porque isso aqui vira uma lista. Depois tem que tratar essa bodega. Qual é a sua sequência de animação? Então, o Idol para a gente vai ser só ele batendo o pé. Então, seria esse aqui, esse aqui e esse aqui. E volta. Então, seria 0, 1, 2. Então, seria 2, 3, 4, 3, 2 de novo. Só que o primeiro você não precisa repetir. Então, ficaria 2, 3, 4, 3. 4. Pombas, 3. Beleza. Criei a animação. Salvar. Python Brasil 2. Não funcionou. Ah, não troquei. Óbvio. Óbvio. 2 aqui. Pronto. Aí já está com a animação que você escolheu lá e botou o nome Idol. Se você não botar nome nela, ele cria animação, só que ele... Quer dizer, se você não botar Idol, ele cria animação, só que não vai acertar ela como padrão. Então, você teria que ir no jogo lá acertar. Na classe de parte animado já tem lá Create Animation, Set Animation. só passa o nome da animação e já vai trocar. Vou mostrar aqui como é que fica o XML. é bem simples, não tem nada demais. Porque a ideia é que seja simples mesmo. Esse aqui é o XML que ele gera. Não tem nada. Aqui só tem as dimensões da tela que ele pega já do background lá que você escolheu no início. Aqui o caminho do BG. Para cada sprite que você adicionar, ele vai criar isso aqui. O nome, você não tem opção. O nome é sprite 1, depois sprite 2, sprite 3. Por enquanto. Para cada sprite animado, ele também faz as mesmas coisas com o número de linhas, o número de colunas. E para cada animação que você criar, ele já bota aqui também. Bom, eu acho que é basicamente isso. Quanto tempo tem ainda, VTS? Tá. Bom, fica bastante tempo para a pergunta. E, bom, isso já tem bastante tempo que eu comecei a fazer isso. Só que era desse jeito que eu pensava. Pô, o código está feio. Isso foi uma das primeiras coisas que eu escrevi em Python. Primeira vez que eu usei a Pygame. Pô, está horroroso. Pygame é difícil para caramba. Aí, pô, eu não vou divulgar porque o código está feio. Algum dia eu vou melhorar isso e vou divulgar. Só que, pô, acontece que você acaba não divulgando muito. Eu estou divulgando nunca. Estou falando isso porque eu sei que tem gente que começa agora, começa a fazer seus projetinhos, botar no GitHub, só que não divulga. Aí, pô, o que acontece? Ninguém fica sabendo, ninguém ajuda e, pô, fica parado. Você vai dar para sempre. Porque você tem outras coisas, talvez você não tenha tempo para se dedicar àquilo. Então, isso é só para alertar a galera. Se você tem projeto no GitHub, se você tem projeto no GitHub, mesmo que esteja tosco, divulgue. Tem gente que sabe muito mais que você e pode te ajudar e te ensinar. Então, bom, está divulgado. Pode entrar lá, contribua, por favor. Alguém que saia do Pai GTK, pelo amor de Deus. E fique à vontade. Está aqui meus contatos. E agora está aberto para as perguntas. Obrigado. Pode falar. Porque eu uso o Gnome, cara. Só por causa disso. Ah, mas eu não queria instalar o Pai GT. Não tem... Cara, a maioria das coisas que eu escolhi não tem motivo, assim. Tipo, eu escolhi a Pai Game e agora você já sabe por quê. E é simples assim. Sacou? Todo mundo fala, pô, a Pai Game é muito melhor. Na época eu nem conhecia, sacou? Eu conhecia a Pai Game por causa do Fredson Fire. E só. É rico, pode falar. Fecha o microfone para ficar saúdo. Você planeja continuar desenvolvendo essa parte? Porque eu achei muito maneiro e ele lembrou quando eu era um moleque e gostava de fazer exatamente essas paradas. E você já mostrou isso para alguém que trabalha com educação infantil? Não, não mostrei ainda, cara. Mas sobre a primeira pergunta, sim, eu quero... Inclusive, até quando eu submeti essa palestra, eu botei lá no Twitter o link da palestra e falei não importa o quanto eu finja que manjo de Android por causa do blog. O que eu gosto mesmo é jogo. Isso que eu gosto, sacou? E me dá prazer. O Paesada não está desenvolvendo jogo, está desenvolvendo uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a fazerem jogo. Isso me motiva demais. Só que acaba você trabalhando para a caceta dois trabalhos e, porra, namorado. Vem agora, não tem mais namorado. Então, tem mais tempo. Tem mais tempo. Então, é o seguinte, vamos fazer um... Queria mostrar esse projeto lá para o pessoal do Moleque de Ideias lá em Niterói. Na quarta-feira vai ter um encontro lá. Seria muito legal se você pudesse mostrar isso lá. Show de bola. O pessoal faz uns trabalhos assim, com crianças. Já é mais uma motivação. Até lá tem mais tempo de implementar mais alguma coisa. Valeu. Vou abrir, principalmente. Mais alguém? Ah, eu não mostrei código, porque eu acho chatão ficar mostrando código. Mas, se vocês quiserem ver como eu implementei, me procura aí na saída que a gente vai para o OpenSpace e eu mostro tudo. Está tosco, mas dança. Agora estou mostrando todo mundo. Mais alguma pergunta aí? Mais perguntas, pessoal? Não, tem... É que foi rápido. É... Não, está legal. Dá para inferir até onde você pode chegar com esse negócio aí. Dá para fazer várias coisas. Aí você, cada arquivo desses, você lê uma cena que você gera, um XML. Isso. A ideia é o arquivo ser uma fase. Então, quando você abre o jogo, você lê a primeira fase. E... Tá, já vou aí. E quando você terminar essa fase, quando você for passar de fase, aí você leria um outro arquivo. Então, me perguntaram isso. Boa, tinha esquecido de falar isso. Me perguntaram, pô, mas por que você salva o XML? Por que você não salva uma coisa mais fácil de ler? É porque eu quero deixar o editor fora da Pygame, para você poder usar o editor para qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, quando eu tiver o editor já um pouquinho melhor, eu quero ver se eu faço alguma coisa em Android para ler o XML que eu gero ali. Que aí eu consigo unir meus dois trabalhos. E... E falar, mas XML é difícil, demora para ler, mas você vai ler uma vez por fase. Então, load em todo jogo tem. Não tem problema. Fala aí, Henrique. Não, é que você tinha falado essa palavra de novo e deu coceiro aqui na XML, mas eu entendi por quê. Eu ia perguntar por que você não gerou o partil do Java para o Python mesmo. É, para deixar separado. Tipo, o editor foi feito em Python, em página de TK, mas ele já é XML. Então, para o XML, qualquer coisa pode ler. Sacou? A ideia é essa, é deixar separado. Ah, e por que dos dois nomes? Porque a ideia inicial era Pygame Editor, porque a ideia era só fazer um editor. Só que, pô, eu faço editor que gera o XML, mas para eu mostrar para as pessoas tem que ter alguma coisa que leia. Bom, então eu vou usar o Pygame para ler. Então, por isso que eu botei Andy, porque... primeiro eu vou focar no editor, deixar ele na moral. Depois eu vou ver se eu experimento algumas coisas na Pygame mesmo. Coisas que eu quero já mexer, por exemplo, é, integrar com a Box 2D, qualquer outra engine de física como a Chipmunk, coisa do tipo. Então, a ideia é virar meio que uma engine mesmo. Só que sozinho é complicado. Então, por favor, gente, se vocês quiserem. Aí, ó, aí está mó tempão, já deu tempo de anotar. Bom, é isso. Então, se ninguém tem mais perguntas, obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.